Ih, seu celular foi roubado? Caramba, meu WhatsApp, cara. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como bloquear sua conta do WhatsApp caso seu celular seja roubado ou perdido. Bora conferir? Então já era, conto com você no like, naquele gostei lá, beleza? Pode ser? Não custa nada, maninho. Dá um clique no like lá e já era. É novo aqui, se inscreva e seja feliz. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês quatro recursos aí que você pode fazer pra você bloquear sua conta do WhatsApp, ok? Então o primeiro deles é... A primeira recomendação da empresa é que você entre em contato com sua operadora para bloquear o seu chip. Fazendo isso, o celular não conseguirá receber a mensagem SMS que é necessária para verificar a conta. Por isso, a conta será desativada no seu celular. Adquira um novo chip com o mesmo número do anterior. Compre um novo chip e peça a portabilidade do seu número antigo para o número novo. Quando você fizer isso, você poderá se registrar novamente na sua conta em um novo aparelho. E como cada conta do WhatsApp só pode estar ativa em um aparelho a cada vez, o aparelho anterior será automaticamente desconectado quando você fizer isso. Entre em contato com o WhatsApp. O próprio WhatsApp pede que você envie um e-mail para suporte arroba whatsapp.com com a frase Perdido, roubado. Por favor, desative minha conta no corpo do e-mail. Inclua também o seu número de telefone no seguinte formato. Escreva mais 55 no começo, depois inclui os dois dígitos do DDD, e em seguida o seu número. Use outras contas para bloquear seu aparelho. Mesmo que você faça tudo isso, ainda existe a possibilidade remota de que, antes de que qualquer medida tenha efeito, alguém ainda consiga se conectar a uma rede Wi-Fi e ler as suas conversas. Para evitar isso, você pode usar o recurso de sistema operacional do seu celular para bloquear o aparelho e dificultar os acessos dos dados. Para saber como fazer esse procedimento de bloquear seu smartphone, eu fiz um vídeo específico para isso. Está lá na descrição do vídeo, tá certo? Dá um clique lá para você saber mais sobre esse vídeo. Bom pessoal, então esses são os recursos para você bloquear a sua conta do WhatsApp. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa aquele gostei lá. Mas se você gostou do vídeo também, não custa nada deixar no gostei. Então cola o dedo no gostei. É novo aqui? Se inscreva e seja feliz aqui no canal PlayAndroid. Tem vídeos novos todos os dias para o seu celular. Até o próximo vídeo. Vá! E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.